Cinco vozes que você nunca deve ouvir. Você tem que ter foco total na voz de Jesus Cristo. O diabo quer nos distrair. Ele quer nos tirar do nosso destino, do lugar, da resposta, da porta, da oportunidade, da conexão divina. É por isso que essa palavra profética vai ajudar você a entender as vozes que você tem ouvido. Há muitas coisas que vêm apenas para nos roubar, nos roubar de uma direção, nos roubar de uma bênção divina, nos roubar de uma direção que Deus tem para a nossa vida. Se você está em busca de resposta, se você está em busca de direção, essas cinco vozes você nunca deve ouvir, porque essas vozes vão tentar influenciar na sua decisão. Então preste atenção nessa palavra. Ela está vindo como um norte. Ela está vindo para dar direção para você. Já deixa a tua curtida aqui nessa palavra. Já deixa a tua curtida aqui. Eu no final vou fazer uma oração inclusive para que Deus fale com você e para que toda a voz maldita, toda a voz que não vem de Deus, ela se cale. Em nome de Jesus. Amém? Deixa a tua curtida nesse vídeo. Se não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, porque Deus vai falar contigo. Em nome de Jesus. Se tem alguém próximo de você que está prestes a tomar uma grande decisão, compartilha com essa pessoa essa palavra, porque isso vai ajudar ela a tomar uma boa decisão. Você sabe que uma decisão errada pode influenciar totalmente no teu destino. Uma decisão errada pode mexer no teu futuro. Uma decisão errada pode abortar projetos e sonhos que Deus tem para a sua vida. E se nós ficarmos nos distraindo, sabe, com muitas vozes, com muitas coisas, daqui a pouco nós estamos perdendo a revelação de Deus, perdendo o tempo da direção que Deus está nos dando. Então, em João capítulo 10, verso 4 e verso 5, diz assim, E depois de conduzir para fora todos os que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum, seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Toda pessoa que é a ovelha de Jesus, ele é o bom pastor. Lá em João capítulo 10, Jesus é o bom pastor. Toda pessoa que quer ser conduzida por Deus tem que conhecer a voz de Jesus Cristo. Isso é uma necessidade para você não cair no engano do estranho, para que você não ouça a voz do estranho. É essa voz do estranho que tenta nos sabotar. É essa voz do estranho que tira você do projeto de Deus para a tua vida. É por isso ter tantas decisões erradas, porque você não conhece a voz de Jesus. E, em contrapartida a isso, você segue as outras vozes. Eu vou dizer uma coisa para você. Tenha uma voz. Tenha uma voz que o objetivo dela, essa voz não vem de Deus, mas o objetivo dela é fazer com que você se envolva com coisas que Deus não quer que você se envolva. Podemos chamar que essa é a voz da ocupação das coisas que Deus não pediu. Tem coisas que Deus não pediu para a gente, mas a gente quer se meter. Tem coisa que Deus não pediu para a gente, mas o homem colocou no nosso caminho, a gente se envolve, dá o tempo, dá o suor, sabe, dá parte da sua vida para aquilo que Deus nunca chamou você. Nós não podemos nos envolver em coisas que Deus não tem para nós. Vai ser tempo perdido. E teu tempo, teu tempo já está destinado para algo. Teu tempo está destinado para algo. Já parou para pensar nisso? Que você está destinado para algo. Deus destinou você para coisas tremendas, sobrenaturais. Mas você tem que entender. Tem coisas que Deus não quer que você se envolva e você se envolve e depois se mete em encrenca, em problema. Não é tudo que é bom que eu devo me meter. Não é tudo que, sabe, é lícito, é lícito, é bom, é íntegro, mas Deus não quer a minha participação naquilo. Você tem que entender a coisas, a voz da ocupação desnecessária, que é colocar uma responsabilidade que Deus não colocou em nós. Então, não ouça essa voz. A voz, tudo que alguém quiser que você faça, ou que você se envolva, ó, amigo, eu vim aqui para te apresentar esse projeto. Ó, nós vamos ganhar muito dinheiro junto aqui. Deixa eu orar. E Deus vai falar comigo. E ali, você pergunta para Deus, Senhor, existe propósito de eu entrar nisso? Porque nós não podemos nos mover pela segunda voz. Sabe qual que é a segunda voz? A voz da necessidade. Essa voz da necessidade é aquela voz, sabe, que ela move você porque você está precisando. Então, você faz uma coisa porque precisa. Trabalha numa coisa que não quer porque está precisando. E você não vai deixar seu filho passando fome. Você não vai deixar, sabe, o aluguel atrasar. Você não vai deixar a escola dos seus filhos atrasar. Aí, a voz da necessidade. Eu vou fazer isso como um quebra galho. Você tem que entender que, por trás de toda necessidade, tem uma instrução de Deus lhe aguardando. E o que nós fazemos, geralmente? Não ouvimos a voz de Deus. Vamos rapidamente por aquela porta que entrou. E aí, acabamos perdendo tempo. E eu digo mais, tem pessoas que entram, seguem essa voz a vida inteira. A voz da necessidade. Ou seja, se movem por uma necessidade de amizade. Se movem por uma necessidade de dinheiro. Se movem por uma necessidade de um sonho que tem. Ei, você tem que ser guiado por Deus. Você está entendendo? Chega, chega de você viver fora do teu destino. Fora do que Deus tem para a sua vida. Deus tem coisas boas para a sua vida. Mas você não tem que ouvir a voz da necessidade. A terceira voz que nós ouvimos muito é a voz da pressão. Essa voz da pressão é aquilo que colocam em cima de você. As pessoas querem que você tome uma decisão. Elas querem que você decida. Não, você tem que decidir. Você tem que decidir. Você tem que tomar uma decisão. E é agora. E é já. E você não pode deixar sem me responder. E é hoje. E é agora. E é desse jeito. Ei, decida orar. Se colocar diante de Deus. Decida tirar um tempo. Reservar um tempo para buscar a direção de Deus. Você não tem que ser pressionado. Deus falou comigo há alguns anos atrás. E Deus me disse que naquele ano eu iria ser muito pressionado. E realmente eu fui. Eu vou dizer. Tem pessoas que colocam o pé no nosso pescoço e dizem. Você tem que decidir. Você precisa decidir. Você tem que fazer tal coisa. Ei. Você tem que ouvir a Deus primeiro. Você não vai vender porque estão lhe pressionando. Você não vai comprar porque estão lhe pressionando. Você não vai fazer essa viagem porque estão lhe pressionando. Você precisa ser dependente da voz de Deus. E não da voz da pressão. Essa voz da pressão estraga a vida da gente. E que Deus esteja livre de viver debaixo da pressão. Quando você estiver muito pressionado. E sabe. Estão tentando esmagar você. E querem que você decida. Vá orar. Vá orar. Entre no seu quarto. Feche a porta como Jesus ensinou. E ali fale com seu Pai Celestial. E diga. Pai. Estão querendo que eu decida? Estão querendo que eu tome uma decisão? Me mostra. Me revela. Me dá a direção Pai. E o Pai vai te revelar. O Pai vai te mostrar. O Pai vai te dar a direção. Amém. A quarta voz que nós não devemos ouvir. É a voz da crítica. E a voz da acusação. A Bíblia diz que o acusador dos nossos irmãos é Satanás. E aqueles que se colocam como acusadores. Estão fazendo a obra do diabo. Nós vivemos num mundo que é crítico. As pessoas se importam demais com a vida umas das outras. Sempre vai ter alguém para apontar o dedo para você. Sempre vai ter alguém para te acusar. E quanto mais você prosperar. E quanto mais você for levantado por Deus. E quanto mais Deus te abençoar. E quanto mais a tua empresa crescer. E quanto melhor ficar a tua família. E quanto mais títulos teus filhos tiverem. Quanto mais troféus. Mais medalhas você adquirir na vida. Mais críticos e acusadores você vai ter. Mas eles não estão fazendo a obra de Deus. Eles estão fazendo a obra de Satanás. O acusador dos nossos irmãos é Satanás. E eu vou dizer uma coisa para você. Nossos ouvidos e nosso coração não ficam bem. Quando a gente ouve fofoca. Quando a gente ouve crítica. Quando a gente ouve acusação. Isso é um clima do inferno. É um ambiente de terror. Você não pode ficar ouvindo essas coisas. Saia dessa voz de acusação. Saia. Não deixa isso entrar dentro de você. E ficam lhe culpando por algo. E ficam dizendo que você perdeu. E que você perdeu. E que você tomou uma decisão errada. Você já se arrependeu? Você se arrependeu de andar com certas pessoas. Você se arrependeu de fazer certos negócios. Você se arrependeu de trilhar certos caminhos. Pronto. Se arrependeu. Não vai mais fazer. Então está perdoado por Deus. Não deixa mais essa voz acusadora ficar perturbando você. Ficar te incomodando a todo momento. Você precisa da opinião de Deus sobre a sua vida. É isso que importa. E para encerrar. E antes de eu falar da quinta voz. Antes de eu falar da quinta voz. Que você não deve ouvir. E eu já vou orar por você. Eu gostaria que você conhecesse o meu site. www.profetavinicera7.com.br No meu site tem todos os nossos livros. Ensinando você a ouvir a voz é Deus. E convido você também a participar das nossas orações. Às seis e sete da manhã e às dezoito horas. Que tenha abençoado a vida de milhares e milhares de pessoas. Vem orar conosco. Entra numa vida de oração. Você vai ver como vai fazer bem para você e para a sua família. Amém? E não esqueça de deixar a tua curtida aqui nesse vídeo. E de compartilhar com outras pessoas. E a quinta voz que nós não devemos ouvir é a voz do cansaço. Quando estamos cansados e fatigados. Vem aqueles pensamentos, sabe? De desistir de algo. E isso é a voz do cansaço. Porque quando o cansaço está muito forte. Vem uma depressão sobre você. Vem uma tristeza. A Bíblia diz que isso aconteceu com o profeta Elias. Ele mesmo sendo ungido. Mesmo tendo dom. Ele estava cansado. Muito cansado. E a voz do cansaço vai tentar, vai tentar te desestabilizar. A voz do cansaço vai fazer você, sabe? Largar coisas que Deus não disse para você largar. Por isso, não tome decisões quando estiver cansado. Não tome decisões. Deixa para depois. Depois você decide. Mas não agora. Eu deixo essa palavra ao teu coração. No nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar por você agora. Permita-me orar por você. Para que você ouça a voz de Jesus. Quando você estiver extremamente sem direção. E até mesmo quando não estiver extremamente sem direção. A todo momento. Leia a palavra de Deus. Peça uma palavra para Deus. Ore. E Deus vai falar contigo. Em nome de Jesus. A voz de Jesus sempre quer nos levar para frente. A voz de Jesus quer sempre nos desviar do mal. A voz de Jesus você tem que conhecer. Porque é uma voz mansa. É uma voz de cuidado. É uma voz de amor. Deixa eu orar por você e te abençoar. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai. Coloca a tua mão agora sobre a vida dessa pessoa. E dá vitória para ela. A minha oração neste momento. É para que o Senhor visite essa pessoa. Senhor fala com ela. E que toda a voz negativa. A voz maligna. Silencie totalmente. Eu oro para que toda a opressão espiritual. Que essa pessoa esteja sentindo. Essa opressão seja removida. Todo cansaço. Toda carga negativa. Todo peso. Toda opressão. Sai. Em nome de Jesus. E que essa pessoa só ouça uma voz. A voz de Jesus. A voz da palavra de Deus. A voz da direção do Espírito Santo. Falando com ela e guiando ela. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Abençoo tua casa. E abençoo tua família. Amém. E amém. Amém gente querida. Tome posse dessa palavra. Escreva aqui. Aqui nos comentários. Vou ouvir a voz de Jesus. Escreve aí. Vou ouvir a voz de Jesus. Só a voz de Jesus eu vou ouvir. Que Deus te abençoe. Dezoito horas. Temos nossa oração aqui. Eu aguardo você. Deus te abençoe.